É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada DJ Kiko, bitch, só mandelão, só mandelão 4x4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mama, eu e os amigos 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 Deixa eu minar, ela é dourda, não parar de se mexer Na pique, ela quer subir, na pique, ela quer ser Na pique, ela quer subir, na pique, ela quer descer Na pique, ela quer subir, na pique, ela quer descer É, é o GRZS, sucesso com a mulherada DJ Kiko, bitch, só mandelão, só mandelão 4x4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mama, eu e os amigos 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 Deixa eu minar, ela é dourda, não parar de se mexer Na pique, ela quer subir, na pique, ela quer descer Na pique, ela quer subir, na pique, ela quer descer Não, 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 não E as piranhas que eu encontro pela rua